Oi gente, bem-vindos ao meu canal, vamos para mais um vídeo de hoje pessoal de ofertas pessoal de guarda-roupas na Madeira Madeira, tem ofertas com saldo de janeiro, espero que vocês gostem pessoal do vídeo, se gostarem deixa aquele like e inscreva-se, obrigada e vamos conferir o vídeo. Vamos começar gente por essa opção de guarda-roupa de casal de seis portas pessoal e duas gavetas Paris da Expresso Móveis na cor branca, estava 810,38 centavos e agora está saindo por 549,89 centavos gente, não fiques. E agora pessoal vamos conferir as próximas promoções. E aí 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 E se gostam gente de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo Não percam o tempo, inscrevam-se no meu canal Ative o sininho para receber as notificações Deixem o like de vocês Muito obrigada e vamos para as próximas ofertas Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso, gente, que eu pude compartilhar pra vocês. Se gostarem do vídeo, deixa aquele like e inscrevam-se. Muito obrigada e até mais.